Algumas complicações que é natural Porque quando um velho acorda a gente sempre pergunta O que é que não está doendo? Sempre está parado, sempre tem alguma coisa Mas o bom de envelhecer É que todos vamos envelhecer O papai já dizia Já dizia A tua Minha velhice, digamos, é Definitiva, mas a tua juventude é provisória Então eu queria aproveitar Para agradecer imensamente Os senhores músicos Que me acompanharam Aplausos 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 Asperada entre os três melhores acordeões do Brasil Aplausos 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 Não é o que vocês estão pensando E deixo por último O meu querido maestro Arranjador Que me acompanha Desde 83 Quando nós estreamos Piaf no Rio de Janeiro O grande compositor também E grande pianista Arranjador Aplausos Aplausos Assim Uma pessoa Excepcional Sempre Apóstolos Uma criatura Excepcional Princesa africana A Cleusa Maral Aplausos 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 Quero agradecer também Ao homem que me ilumina Ricardo Aplausos Aplausos Obrigada Muito obrigada E quem faz o nosso som Que eu achei o som Estava estupendo Para mim Pelo menos Estava muito bom Muito obrigada Hugo Muito agradecido Aplausos 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 E este teatro Sérgio e Vila Mariana Vai ficar É a primeira vez Eu já fiz um espetáculo aqui Mas Meu Deus do céu Nós somos tão bem tratados aqui Parece que estamos em nossa casa Tão organizado Tudo tão belo Tão bonito Eu quero agradecer As palavras de carinho Que eu tenho recebido Do Nelsão Do Gilberto De todo mundo Do pessoal da técnica Do teatro Da limpeza Enfim A todos E aos diretores Muito agradecida Por terem nos convidado Para, enfim Realizar os 25 anos de Piaf Aqui Com vocês Aplausos Quero agradecer a presença De todos vocês Quero agradecer a presença De amigos meus De muitos anos Paulinho de Simone Que estreou conosco E Paulinho Eu ia dedicar para você Aquela canção Que você gosta tanto De hotel Querida colega Com que eu já tive Prazer de trabalhar E vou trabalhar em breve Fazer o DVD dela Roberta Miranda Também se encontra Se não me engano O Márcio Também Do meu espetáculo Que eu acabei de fazer E continuo fazendo Por este Brasil inteiro Uma comédia Chamada As Favas Com os Escrúpulos Do Juco de Oliveira O Márcio Está aí Com a senhora dele Um grande abraço Para você Márcio De me representar A técnica do nosso teatro Muito obrigada A todos os senhores E agora eu convido os senhores Para formarem O maior coral de São Paulo Vamos cantar L'Avião Rosa Quando ele me prende Em seu pé E me parece Em seu pé Eu vejo L'Avião Rosa Ele me diz Des mots d'amour Des mots de tous les jours E isso me faz E isso me faz E isso me faz E isso me faz Uma voz de todos os senhores E isso me faz 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 Aperçoe, a loja, sem angoia, mon coração Amém. La 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 O drama kevinho Bravo! Bravo! O Igor Fernandes tem uma frase maravilhosa, artista é 10% talento e 90% cara de pau. Então, o negócio é isso aí, é ter coragem e mandar a voz pra fora. Um beijo, até a próxima! Bravo! 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 Aplausos 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 Aplausos